Música Bota errado né Não faz a posição lá não Mostra Jônico É muito errado Tudo errado Tudo errado Tudo errado É estiloso E se eu parar pra pensar, ele colocando o arco deitado, eu faço aquela flecha firme, mas... Isso é errado. Toma o escudo de ser errado. E então ele começa. Já vou pro meu lugar aqui, né? Não conseguiu. Por que tem um time de lado também, rapaz? Morreu um já. Aqui, olha que o Sky é por trás. Por trás onde? Morreu já, né? Não. Morreu não, mas tá, ele tá me encurcando aqui. Oh, meu Deus do céu. Ai, manda esse fogo aqui. Ai, vou morrer, galera. Cadê o Sky, velho? Tem um Sky aqui, velho. Ai, morri. Achei que eu tinha matado. Ah, eu morri, porque o Sky tá até em cima. Ah, agora eu vi. Morreu. Só vou criar um pouco de vidro escudo aqui. Eu tô com um Sky aqui. Oh, tô com pouca vida, tô com pouca vida. Morreu. Eu detesto jogar contra o Pipe, velho. Ah, mano. O Pipe e o Rebomba são os dois personagens mais chatos. É o Pipe, por quê? Puta que pariu, velho. Cadê essa piranha? Que desgraça, sou. Tá indo do quê, cara? Eu não consigo. Eu não vou me dizer, só. É, eu não vou me dizer. É, eu não vou. É, eu não vou. Tá muito bom. É, eu não vou. Eu tenho um pouco de vida, mano. Vamos mostrar pra mim. Tchá! Ver a galinha na hora do... da 6. Tem um Drogos aqui, ninguém atira nessa... Tem um Drogos por cima. Cadê o Drogos? Só pra você saber. Cadê o Drogos? Cadê você, Drogos? Bota a cara aí, velho. Morreu o Drogos. Vamos tirar alguém por trás? Vai. Escai, escai por trás, escai por trás. Tô morrendo, escai. Ah, tô morrendo. Ah, já morreu. 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 Especiei na ult. Drogos, morre, Drogos. Drogos morreu. Matei. Ah, vai tomar no cu. Ah. O cara surta só pra me mandar pra fora, velho. Me mandou pra fora também, velho. Eu salvo você não. Nossa! Matou todo mundo do outro lado, pelo menos. Mortei, escai invisível. Como? Isso se chama sabe o que, né? Diarreia. Cadê? Vai, matou ninguém não? Será que ele errou? Será que ele errou? Ele errou? Mas ele continua a morrer. Ah, meu Deus do céu. Escudo. Esse cara não tinha acabado não? Puta que pariu. Morreu? Olha esse pipe aqui, velho. Mas cai por trás, cai por trás. Pra onde? Eu tô aqui, vou morrer. Eu tô aqui. Irmã? Ah, vai, vai. Ah, vai, vai. É claro que vai. Não é claro que vai, 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 vai. Ah gente. Ah, não é claro. O que você vai, cara? Ah, o que você vai? Se conseguir mais chegar, não vai dar não. Morreu, já é. Morreu todo mundo, não vai conseguir chegar não. Não vai morrer. Não vai morrer não. A bola toma esse ponto de novo. É bom ficar na base do ponto. Na base do ponto? Na base do ponto. Tá fácil. Tá fácil. Não entendi, mas tá fácil. Isso aí. Isso aí. Ah, consegui subir. Ah, consegui subir. Se cai para trás. Olha o Torres com pouca vida. 3 caem, 3 caem, 3 caem, 3 caem. Morreu. Tá em cima agora. Ae, morreu. Ae, morreu. Eu vi galinha ainda, ele morreu. A escala em cima. A escala em cima. A escala em cima. Ae, morreu. Ae, morreu. Boa, galera. Não está fácil. Certo. Eu não estou a morrer. Ae, morreu. Ae, morreu. Não está. Ai, morreu. Ae, morreu, vai. Não, eu acho que é uma terça taia. Não, ta indo, eu to aqui, eu to aqui. Ah, esse cara morrendo. Tava um pouco a vida, eu não sei onde ela tava. Não. Eu mudei. Calma, eu vou bugar na minha frente e em prisão mesmo. Ah, meu deus do ceuuu. Opa, um cara foda ali. É, eu morri antes de conseguir mandar ele pra fora. Descarregue, capeta. Morreu todo mundo? Caralho, os cara ta ficando no meu bugadão pro meu lado, velho. É, velho. Exatamente. Morreu também. Aí, filha da puta vem. Cara, caiu o Samit. Passou direto. Morreu. Combinação tripla. Boa, tio. Essa Sky vacilou, velho. Essa Sky vacilou. Ela tava do lado. Essa Maeve não vai atrás da Sky, velho. A única coisa que ele tem que fazer é, velho. Fica lá no meio, chuta com o Thiago. Será que se foda? Já é. Não, tá doido, Sam? Eu não sou caçador de flanco, não, velho. Sou dano. Se eu falar, ele vai começar a falar merda. Então eu vou ficar até calado, velho. Justo. Só... É, só segurar uma ponta agora. Só... Vamos dar 3x1, velho. Vamos ver. Ela tá aqui, ó. Na lavoura de frente. Quem sabe? Eu vou chegar primeiro. Quem vai tomar primeiro a minha flechada? Ei! Toma se você drogou. Ei! Que beleza, eu acertei. Que beleza, eu acertei de novo. 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 Ah, velho. Ah, velho. Bugou. Vai tomar no cu. Ah, velho. Eu acertei de novo. Não, não. Eu acertei de novo. Cuidado comigo. Eu acertei de novo. Estou acerto. Morreu Morreu Será que qual será o dia que eu vou cair com um time que saiba fazer cada função, velho? Eu tinha que jogar com vários pontos É, deve ser, velho Ah, velho, velho Tá reclamando o que? Tô reclamando, velho, que é filha da puta Quando tem que fazer a porra do papel dele Era piranha, ainda fez a piranha Nossa, velho E ainda tem o melhor jogado Tem que ir por trás, velho Tem que matar pro Sky Pelo menos ele fez o negócio dele Aqui bugou Sai andando Bugou aqui a ult dele Aqui não, aqui apareceu Matou todo de O Pipe Aqui matou, somente que ele ficou paradona assim Um pro outro, velho Trofito, 14 e 4 Nossa Que lixo, velho Fiz 9 e 7, velho Foda-se também Não, eu não sei Como assim? Ai, ai, ai Tchau